Quando Penso Quando lembro de Jesus Caminhando para o Golgotá Carregando aquela cruz Me inspira a cada passo de Jesus Quando lembro da coroa de espinhos E dos gravos que furaram suas mãos Dos soldados com a lança Transpassando meu Jesus Não desisto, vou levar a minha cruz Não vou deixar minha cruz Não vou deixar minha cruz Meu Jesus, vou prosseguir Até chegar no céu de luz Não vou deixar minha cruz Não vou deixar minha cruz Meu Jesus, vou prosseguir Até chegar no céu de luz Quando lembro de Jesus Lá no madeiro E seu sangue E seu sangue Espargido pelo chão Sangue puro e inocente Pra me dar a salvação Estou livre de toda condenação Quando penso Quando penso Na morada lá do céu Onde há gozo A alegria A alegria A alegria sem igual A alegria sem igual A alegria sem igual Junto aos anjos adorando Contemplando meu Jesus Não desisto, vou levar a minha cruz Não vou deixar minha cruz Não vou deixar meu Jesus Vou prosseguir até chegar no céu de luz Não vou deixar minha cruz Não vou deixar meu Jesus Vou prosseguir até chegar no céu de luz Não vou deixar minha cruz Não vou deixar meu Jesus Vou prosseguir até chegar no céu de luz Não vou deixar minha cruz Não vou deixar meu Jesus Vou prosseguir até chegar no céu de luz Não vou deixar meu Jesus Se as lágrimas em teu rosto Insiste em rolar E o coração fraquinho Quer desanimar Se as forças te faltarem Não deixe a tua cruz Não temas, teu amigo é Jesus Se Deus está contigo Por que temer? Se Deus é teu amigo Por que chorar? Se Deus te prometeu A vitória te dar Crê em Deus Crê em Deus Que o impossível Ele faz Só pra ver você cantar Se dores e tristezas Atingirás atingir teu coração E os teus inimigos Quiserem te ver no chão Não temas, vá em frente Pois contigo Deus está E os teus inimigos E o hino da vitória Irás cantar Se Deus está contigo Por que temer? Se Deus é teu amigo Por que chorar? Se Deus te prometeu A vitória te dar A vitória te dar Crê em Deus Que o impossível Ele faz Só pra ver você cantar Se Deus está contigo Por que temer? Se Deus é teu amigo Por que chorar? Se Deus te prometeu A vitória te dar Crê em Deus Que o impossível Ele faz Só pra ver você cantar Se Deus te meditar Sim Ele vai fazer Você cantar Você cantar Amém 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 De tudo fazer Irmandar Só Deus É maior Do que tudo E problema Para Ele Não há Deus é Maior Do que Do que Estás sentindo agora Deus é maior Muito maior Que tua solidão Deus é maior Ele conhece o teu íntimo Só Ele sonda Ele limpa o coração Deus é maior E está sempre com você Deus é maior Deus é maior Deus é maior Ninguém tem poder como este De tudo fazer e mandar Só Deus é maior Do que tudo E problema para Ele não há Deus é maior Do que a do que estás sentindo agora Deus é maior Deus é maior Muito maior Que tua solidão Deus é maior Ele conhece o teu íntimo Só Ele sonda Ele limpa o coração Ele limpa o coração Deus é maior E está sempre com você Deus é maior 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 Fechadas Mesmo que sujam espinhos Em meio a caminhada Mesmo que não haja Esperanças para o meu viver Mesmo Que os recursos humanos Para mim se acabem Mesmo que me sinta Só e não tenha Alegria E a angústia invadir O meu pobre coração Mesmo Que não existam mais palavras Para me consolar Mesmo que para mim Tudo pareça estar perdido Meus melhores amigos de mim Se esquecerão Mesmo Que a doença ou a morte Que ao meu lado vem estar Mesmo que não exista mais ninguém Para me ajudar Mas em meio a aflição Eu quero te adorar Mesmo assim Mesmo assim Quero te adorar Mesmo assim Quero te dar louvor Pois tu és Digno de adoração Mesmo assim Quero te venerar Mesmo assim Mesmo assim Me renderei a ti Pois a minha vida Está em tuas mãos Mesmo que não acreditem mais Em minha fé Mesmo que digam nunca mais Você vai estar de pé Mesmo que pensem Mesmo que pensem que eu vou terminar Eu quero te adorar Mesmo assim Mesmo assim Quero te dar louvor Mesmo assim Mesmo assim Quero te adorar Mesmo assim Quero te dar louvor Pois a minha vida Mesmo assim Quero te adorar Mesmo assim Me renderei a ti Pois a minha vida Está em tuas mãos Pois a minha vida Está em tuas mãos Eu quero te adorar Me renderei a ti Quem sou eu, Senhor, para estar aqui neste altar E com minha humilde voz te louvar Te adorar, falar de tua santidade Quem sou eu, Senhor, ao meu nome estar no livro da vida E minha alma por ti ser me dar Pra cantar naquele lindo coral Quem sou eu, Senhor, pra de perto te adorar E com minhas mãos poder te tocar E sentir teus braços me abraçar Quem sou eu, Senhor, pra morar na cidade santa Com os remidos em ruas de ouro Caminhar Quem sou eu, Senhor, para estar aqui neste altar E com minha humilde voz te louvar Te exaltar, falar de tua santidade Quem sou eu, Senhor, pra o meu nome estar no livro da vida E minha alma por ti ser unida E cantar naquele lindo coral Quem sou eu, Senhor, pra de perto te adorar E com minhas mãos poder te tocar E sentir teus braços me abraçar Quem sou eu, Senhor, pra morar na cidade santa Com os remidos em ruas de ouro Caminhar Quem sou eu, Senhor, pra morar na cidade santa Com os remidos em ruas de ouro Caminhar Deus muda a história do crente Que na hora da cruz já perdeu solução Deus ouve os teus choros nas noites Tão escuras e frias Chorando com preces gemidos Em cruel agonia Parece que estás sozinho Mas, irmão, não é bem assim O Senhor é contigo E toda angústia vai chegar ao fim Deus sabe o que estás passando Conhece tua dor Deus sempre está contigo Ele é teu Senhor Deus muda a história do crente Que na hora da angústia Perdiu solução Deus tem muito para fazer Em tua vida, irmã Deus ouve os teus choros nas noites Tão escuras e frias Deus ouve Deus ouve Chorando com preces gemidos Em cruel agonia Deus ouve Parece que estás sozinho Mas, irmão, não é bem assim O Senhor é contigo E toda angústia vai chegar ao fim Deus sabe o que estás passando Conhece tua dor Deus sempre está contigo Ele é teu Senhor Ele é teu Senhor Deus muda a história do crente Que na hora da angústia Perdiu solução Deus tem muito para fazer Em tua vida, irmã Deus sabe Quando te caluniam E armam ciladas Querendo ver teu fim Deus pode Te exaltar Sobre modo E ver o inimigo Ser envergonhado Enfim Deus muda A história do crente Que na hora da angústia Perdiu solução Deus tem Muito para fazer Tem muito para fazer Em tua vida, irmã Deus muda A história do crente Que na hora da angústia Perdiu solução Deus tem Muito para fazer Deus pode tudo fazer Deus tem Muito para fazer Deus tem Em tua vida, irmã Amém Amém A Tua graça Dentro de mim É tudo o que preciso Para ser feliz A minha voz Consagro para o Teu louvor És razão Do meu existir O Teu amor E o Teu perdão Me resgatou da escuridão Eu quero Te adorar Eu nasci pra Te adorar Renuncio os meus desejos Só pra estar no Teu altar Eu quero Te adorar Eu nasci pra Te adorar Do que vale esta vida Se não for Se não for Pra Te adorar Pra Te adorar A minha voz Consagro para o Teu louvor És razão Do que eu existir Do que eu existir Renuncio os meus desejos Renuncio os meus desejos Renuncio os meus desejos Só pra estar Só pra estar no Teu altar Eu quero Te adorar Eu nasci pra Te adorar Do que eu existir Do que vale esta vida Se não for Pra Te adorar Pra Te adorar Pra Te adorar Estou navegando meu barco Contra a tempestade Em um bravo mar Minhas forças Estão se acabando Não sei se vai dar Pra continuar Só faço Peço e socorro Mais uma voz Mais uma voz Posso escutar Dizendo Meu filho sou eu Teu Jesus Vim aqui te ajudar Jesus estendeu Sua mão E a tempestade Acalmou O mar Que se levantava Ao ouvir Sua voz Já se aquietou Agora Tudo é bonança E com minha voz Já posso cantar Porque O Deus que eu adoro Manda no céu Na terra E no mar Com Cristo No barco Vai tudo bem Com Cristo No barco Vai tudo bem Pode o vento Açoitar E o mar Se levantar Com Cristo No barco Vai tudo bem Jesus estendeu Sua mão E a tempestade Se acalmou O mar Que se levantava Ao ouvir Sua voz Já se aquietou Agora Tudo é bonança E com minha voz Já posso cantar Porque O Deus que eu adoro Manda no céu Manda no céu Na terra E no mar Com Cristo No barco Vai tudo bem 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 Pode o vento Açoitar E o mar E o mar Se levantar Com Cristo No barco Vai tudo bem Com Cristo No barco Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Precisa Traz forças para caminhar O caminho é extenso Você pensa em parar A cruz tão pesada Espinhos furam teus pés E chorando você diz Vou perecer Eu sei, não é fácil Às vezes as forças se vão Mas escuta, filho E alegra o teu coração Sou eu que te sustento Te guio, te acalento Sou eu que te dou forças Pra vencer Sou contigo Sou eu O teu abrigo Te livro do perigo Sou Deus E faço tudo Por você Eu sei Que alegra Que alegra o teu coração Sou eu Sou eu E faço tudo Por você Por você Por você É É É É Cada dia que se passa Em sua vida Em sua vida É como um sonho Todo mundo Toda porta está fechada Toda porta está fechada Eu sei Eu sei O seu rosto Menos a fé Menos a fé Em Deus Se você Perdeu Tudo Nesta vida Menos a fé Você não Perdeu nada Onde estão Os teus amigos Um a um Se foram todos É assim É assim Na hora Amar No final A gente Fica só Mas há um Que não nos deixa Não nos deixa Só Mesmo quando a noite Vem Vem Você está Sofrendo Tanto Está Como Numa Ilha Se Você Perdeu Tudo Aqui Menos a fé Em Deus Se Você Perdeu Tudo Nesta vida Menos a fé Você Não Perdeu Nada Se Você Perdeu Tudo Aqui Menos a fé Em Deus Se Você Perdeu Tudo Nesta vida Menos a fé Você Não Perdeu Nada Para Eu Eu Perdeu Se Você Perdeu E Perdeu Essa vida